Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou da New Look Time e hoje eu vou falar sobre este relógio da Oriente, da coleção Bambino Envoy. É um relógio de uma linha mais clássica de automáticos, mas também é uma linha mais requintada, uma linha de luxo da Oriente. Um relógio com uma apresentação incrível, mostrador azul todo de aço, caixa de aço maciça. O relógio apresenta aí na posição das 9 horas um espaço que possibilita visualizar o mecanismo do relógio, realmente muito bacana. Relógio resistente à água com mecanismo japonês, o calibre dele é o F6-T22, o calibre dele. A referência dele é RA-AG0028L10A-D3SX. Relógio mecanismo japonês automático com 22 rubis, reserva de marcha de até 40 horas. O relógio possibilita também corda na coroa, além da corda no automático no balancim. Então você pode girar a coroa que o relógio pode dar a corda. O vidro dele é de cristal mineral esférico. A caixa toda de aço, a pulseira também de aço maciça. O mostrador azul com uma apresentação incrível. O relógio realmente dispensa comentários. É um modelo muito bacana. São modelos com um aspecto mais moderno, apesar de serem clássicos. A linha Bambino é uma linha de valor agregado alto. O relógio tem a tampa posterior dele rosqueada. E ela tem o vidro de cristal mineral para você poder visualizar o mecanismo. Bem legal. No nosso site você encontra fotos exclusivas. Eu coloquei ele no meu punho aí para vocês verem. E ele preencheu bem. É um relógio relativamente grande. Não posso dizer que é um extra grande. Mas ele é um relógio que preencheu bem o meu punho. Ele tem aqui as medidas. Eu vou passar para vocês. Em torno de 40,5 mm. Então ele parece que é bem volumoso. Mas na verdade é porque o mostrador dele é grande. Então ele dá um aspecto de ser um pouco maior. E a pulseira também é bem larga. Se você tiver o punho grande, não tem problema não. Ele vai se adequar bem. Relógio possui garantia de 12 meses. Manual em português. A embalagem personalizada especial da marca Oriente. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, entre em contato conosco. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho